Calma, Urban Rusto. Calma, Urban Rusto, tô chegando. Aí eu vi no seu stories, acho que ontem, que você profetizou isso aí. Foi no podcast também. Um tal, né? Um tal de AldeiaCast. Um tal, né? Um tal. Profetizou, né? Acontece quando a gente já profetiza, né? Acontece, mano. Onze meses atrás, velho. Foi, né? Onze meses atrás. Eu fui na AldeiaCast pós-nacional. Onze meses? Onze meses atrás. Você sabia se ia batalhar na São Paulo ou você não fazia ideia? Já tinham dado as informações pra mim que eu ia batalhar na Etapa São Paulo, só não sabia quando. Eu acho que até dois meses atrás eu não sabia quando. Até um mês atrás também eu não fazia ideia. É, se bobear eu não sabia quando. Comigo ele profetizou quarta-feira, mano. No estadual. Você lembra? É, porque ele falou, mano, o Croy vai estar batalhando também no... Tipo, além dele ter batalhado no estadual, vai batalhar na FMS. Eu falei, não, na FMS não. Na FMS ele não vai ganhar, não. Pode deixar, eu tô lá. Eu falei, mano, já pensou se o Croy consegue ganhar as duas em uma semana? O estadual e a FMS, aí ele não vai ganhar o Toro. Não vai, não vai. Mas se o Croy ganhasse o estadual, aí se ele ganhasse a FMS no Nacional, ele estaria quase igual. Não, estaria igual, né, o Big Mike. Ia ser, tipo... Só que em menos tempo, né? É. Em um mês, mais ou menos, né? Em um mês. Porque o Big Mike, tipo... O Nacional daqui duas semanas já. A FMS no Big foi dia 12, não. Dia 12 de... Não, o Nacional já... É, duas semanas. Mais uma semana já. É, mano. Mas pra... Loucura. Vamos ser sinceros. Você pegou o MC mais fraco que tinha na sua chave. É, só pegou... Tal de Tavinha. Tavinha. Aí fica fácil, vamos falar a verdade. É. Tirou pra nada. Meu Easy Mode foi ali mesmo. Chamaram o Tavinha Easy Mode. Logo de cara. Seu Easy Mode foi ali, né? Não, não. Mas o Tavinha, ele não ganhou de mim por um fator só. Ele não estudou... Não, ele não estudou. Porque eu tava rimando. Porque não era só ele que tinha direito de resposta. Tô zoando, tô zoando. Mas o Tavinha, ele não ganhou porque ele não estudou o formato. Também acho. Ele não sabia. Não, antes da competição ele já tava lá, mano. Eu não estudei a competição, não sei o formato. Falei, tô fudido. Falei, infelizmente. Mas aí tem o Pradão, né? Que falou também que não estudou e deixavou o formato. Foi muito foda o Pradão. Então tem um contraponto. Tem um contraponto. O Tavinha tava meio confiante contra você porque eu acho ele muito engenhoso, assim, criativo. É. Eu achei que faria muito sentido ele contra você ali de tirar algumas cartas da manga. Eu também tava nessa. Eu tava na expectativa. Só que eu achei que ele ficou meio engessado. Ele ficou perdido. É, eu acho que ele ficou isso. Eu achei ele perdido. Principalmente no Kickback. No Kickback ele tava muito perdido. Foi. Se você reparar, ele resolveu todo o começo de... Não sei, não sei. É. Ou, com certeza, meu parceiro. É. Com certeza, meu parceiro. É que, tipo assim, no Kickback, fica pensando tanto em rimar com o que o cara falou, que a primeira frase você acaba gastando no vício de linguagem, tá ligado? Exatamente. Eu também acho isso. Eu vi muito isso acontecer. Muito. Tipo assim, o Tavinho, eu vejo muito ele... É ruim falar isso perto dele, assim, que ele é nosso parceiro, mas ele é muito bom fora das câmeras, mano. Ele tem uma criatividade, sei lá, mas eu acho que é o formato batalha que talvez ferre pra alguns MCs. Porque tem aquele cara que é muito bom no treino, mas não é muito bom no jogo. Não que ele não seja muito bom no jogo, mas ele fora das câmeras, mano. Eu falo pra ele, eu falo, mano, vai batalhar sim, velho. Você é muito engenoso. Mas aí vai do que tá acontecendo, talvez ele se sinta intimidado pelas câmeras, entendeu? Isso, entendeu? Tipo, talvez ele se sinta mais à vontade rimando no off, onde não tem nenhum celular gravando, onde não tem nenhuma câmera gravando, do que um lugar onde tem diversas câmeras, uma live sendo transmitida. Mano, também acho que tem uma coisa que é, uma coisa é você saber rimar e outra coisa é batalhar. Repito, mano, pra mim batalhar é muito mais do que você fazer o freestyle, do que você rimar. É uma disputa de argumentação. Sim. E o Tavim, ele é muito bom rimando, mas talvez ele não seja tão bom argumentando, por isso que ele perde batalhas. Você entendeu? Quando ele conseguir juntar esses dois aí, vai ser realmente difícil. É, tipo, ele é muito criativo pra zoar, então numa gastação, numa alguma coisa, e ele é bom de resposta. Só que, às vezes, se ele tiver que manter um ponto dele ali na argumentação, talvez ele não segure. É, a argumentativa quebra alguns MCs. Mas vai bater de frente com quem, né? O tal do Jong-i, na lista nacional. Perdeu o campeão. Claro, perdeu o campeão.